Canta Maria, a melodia singela, canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta Maria, canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta Maria, a melodia singela, canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta Maria, canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Maria é meu amor, amor que me faz chorar. Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar a nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar. Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar. A nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar.